Hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra, aonde vamos mostrar para você o passo a passo da instalação de um portão. Estamos aqui com o portão, já tem um vídeo no canal onde nós mostramos como foi o passo a passo de fabricação do portão. Aqui está o portão pronto, já foi aplicado aqui o fundo. Vamos estar utilizando o chumbador mecânico de o 5. Esse aqui é a medida 1 quarto por 2 de o 5. E esse aqui 1 quarto por 3. Mas, utilizando aqui o chumbador mecânico, você não precisa estar quebrando a coluna. Nós vamos usar o martelete aqui da Hilt. Esse martelete aqui é o TE3022, para nós fazer aqui a perfuração e colocar os chumbadores mecânicos. Beleza? Aqui nós temos o trilho. O trilho também vai ser fixado no chumbador mecânico, que é popularmente chamado como parabolt. Colocar o portão ali para nós ver onde vai ficar o alinhamento. Essa técnica aqui é mais fácil, porque você pode fazer depois da coluna pronta. A coluna aqui está requadrada. Agora o Dilcinho vai fazer a marcação aqui, do braço do portão, que é onde segura o portão. Ele é feito dessa forma aqui, ele fica mais leve o portão, né Dilcinho? É, eu só trabalho com esse tipo de rodízio, né? Para facilitar até a manutenção. Se eu precisar da manutenção do portão, só tira esse parafuso, porque você vai estar retirando o portão com maior facilidade. Vamos fazer agora a perfuração, utilizando aqui o TE3022. E também ele tem a função ATC, que é a função que quando você vai perfurar e pega no ferro, ela vai desligar, não machucando aí o seu braço, não dando aquele tranco, ó. É essa função aqui, ó, função ATC, ó. Ó, desliga, tá vendo? Eu estou segurando aqui, ó. Quando a broca sentir um tranco, vai desligar automaticamente, não machucando o seu braço, ó. Viu? Vamos fazer aqui a perfuração. Vamos fazer aqui, ó. Ó, aqui nós estamos utilizando, como eu falei pra você, um quarto, então aqui vai ser utilizada a broca 8mm de concreto, faz a perfuração, depois só bater aqui o chumbador mecânico, ó, com o martelo. Menos vibração. Ó, sem vibração. E agora é só apertar o parafuso. Muito prático o sistema aqui com o parabolt, bem mais rápido. E agora é só... O portão já está instalado Chega aqui pra você ver como é que ficou A instalação desse portão Como você viu aí Usamos o parabolt Que é bem mais fácil Daí a coluna só precisa estar pronta e requadrada Lembrando que a coluna tem que estar bem curada Porque daí o parabolt Ele vai fixar bem melhor Então aqui foi fixado o batente Aqui não tem segredo É só colocar no prumo Aqui foi usado os paraboltes menores E aqui onde vai segurar Foi os chumbadores maiores Beleza? Então esse é o resultado da instalação do portão Olha como é que fica levinho Fica super leve Porque eu utilizo aqui Essas roldaninhas de Tecnil E lá também O bracinho do portão é com Tecnil Aqui o serralheiro utilizou esse sistema Pra colocar o cadeado Dá uma olhada aqui Chega aqui Deixou a encosta aqui E depois aqui só usa pra colocar o cadeado Olha o cadeadinho aqui Já fica travado Beleza? Então é isso aí Hoje eu queria mostrar pra você o passo a passo da instalação de um portão Antes de finalizar eu quero mostrar pra você aqui O sistema que ele coloca aqui Pra não bater o portão ali Fazer aquele barulho Eu coloco um amortecedorzinho lá de borracha Olha lá que legal Quando bate o portão Uma ideia simples Mas que já dá uma grande diferenciada aí na instalação Então é isso aí No vídeo de hoje eu queria mostrar pra você esse passo a passo No vídeo anterior Nós mostramos pra você Como foi feito o portão E hoje foi o vídeo da instalação Então se você queria assistir aí Como fazer um portão passo a passo Vou deixar pra você o link aqui na descrição do vídeo Então é isso aí Deixa o seu comentário pra nós entender o que você achou do conteúdo Compartilhe com seus amigos nas redes sociais E vamos ficando por aqui, meu amigo Fique na paz E até o próximo vídeo Fui!